Agora não tem audiência nenhuma. Pô, traz um salvaginho pra gente comer, pô. Aí mesmo não. Eu vou te dar uma conta pra você tomar. Não, queremos comer só. Ah, vou tocar de novo esse bagulho aí, velho. Putz, mano. Depois da carga a gente começa a live. Pera aí, pera aí. Gente, pera aí. Não. Não, mano. Aqui é o bagulho. Anota aí, anota aí. Vai lá, amigão. Só pra movimentar a sua galera. É que se não não sobe o dedo. É, vamos lá. Sai, sai. Você tá na frente. Sai daqui. Não, Cris. A hora que tava... Vai, mano. Agora pode começar. Vamos, vamos. 150 pessoas assistindo. Ô, gente. Vocês começaram a nos assistir aí em casa. Me desculpem a falta de respeito. Boa noite aqui pro meu parceiro, meu irmão, Carica. Boa noite, Carica. Boa noite, Salvatinho. Tamo junto. Pararam que não pode falar de boca cheia, né? Mas já tá vazia. Acabando a carga. Boa noite você do mundo inteiro. Que é uma criança no pagode aqui na live. Às sextas-feiras. Sempre um convidado mais que especial. Esse aqui é parceiro. Tem amigo. De bate-bola. De composições também. Algumas, né? Mas tem grande sucesso aí também. Com grandes parceiros que a gente vai falar daqui a pouquinho. Aproveitar tocar a musiquinha que eu fiz com ele pra fazer prateado também. Gravamos lá no Catinguerê. Eu e o Breno. Essa música aqui, ó. E agora o que é que eu faço pra esquecer? O Breno. 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 Meu amor, volta pra mim Ah parceiro Meu amor E agora o que é que eu faço pra esquecer O brilho do teu olhar Num beijo a desfalecer Eu queria ter o dom De poder fazer feliz Todo coração que sofre Na lição de um aprendiz Aprender a amar é fácil Difícil é saber que é ser um grande amor Grande amor, um grande amor, um grande amor Me deixou na mão e a solidão Se afastou de mim Mas eu não aceito o triste fim Eu fico na esperança que ela vai voltar Pra construir um mundo cheio de paixão Pra gente ser feliz então poder morar onde já é? Num só coração E cheio de saudade chego a acreditar Chego a acreditar que a felicidade que você deixou Volta, volta Volta pra mim Meu amor Volta, volta pra mim Meu amor Volta, volta pra mim Meu amor Volta pra mim Meu amor Segura, 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 segura Se for pra mim deixar Não deixe Teu corpo me faz Teu corpo me faz sonhar Meu peito é teu lugar Amante e amigo Teu sol, meu abrigo Meu jeito bandido Posso mudar Me faço verdade O sonho não se acaba Aê, moleque Música de prateado Cara, essa época do camisa Óbvio, vem bem antes a história de samba de vocês A história ali na peruche, na barra funda, no samba Mas eu queria que vocês pudessem poder Que vocês pudessem poder demais, né? Se eu pudesse o poder Cara, fico emocionado porque eu ia ver o Carica tocar No camisa, ele nem via Era aquelas rodas de samba que tinha Sim E eu ficava muito feliz, né? Porque já tinha uma admiração grande pelo Paquera lá na Zona Sul E o Douglas eram os caras que moravam na minha região Que tocava o samba assim A gente ficava feliz Ah, isso aí E aí a partir daí a gente começou a conhecer vocês Nem era sensação, nem sonhava em ser sensação Você era compositor de... É, só avulso, né? Compositor avulso Avulso, sambas e enredos, né? Samba e enredos no camisa e tal Flor de Lis Flordilis Várias, né? Várias, sambas e enredos União Independente da Zona Sul Legal Gente, pra vocês, muito boa noite aqui Nós tivemos um probleminha técnico Mas o som voltou Muito boa noite aqui recebendo o Carlos César O Carinho Prazer, Paulinho Prazer, cara É bom ouvir o pessoal me chamar de Paulinho A gente vê que é o cara das antigas, né? Então eu quis tocar a primeira música aqui Que eu fiz com ele Mas ele tem um acervo de músicas, né? Terra do Dante Falar Um acervo de histórias aí na... Pô, graças a Deus, né? Só que a gente fica aí com essa vida toda torta da gente Mas que Deus deu uma moral pra gente danada, né? De fazer a gente escrever uma musiquinha aí E graças a Deus Acontecer alguma coisa na vida da gente Que não tinha acontecido, né? Muito legal Aliás, aliás, não é... Além de... No seu caso Deus te deu, além de moral Além de te dar dom Te deu na sua herança aí Uma herança bendita Cheio de gente que mexe com música Na sua família Graças a Deus, meus filhos Eu fico muito feliz, velho Feliz demais Muito legal mesmo Eu fico muito feliz também De estar junto com meus filhos E aquele negócio Tô lá em casa Aquela bagunça de música, sabe? E as meninas cantam também, né? As meninas cantam São lindas, cantam bem Tocam, baixam Guitarra, Catarina, baixa Rock and roll, MPB Qualquer coisa E o menino da orquestra lá Eles gostam de cantar em inglês É? É Chega lá em casa Ninguém fala português Paz, é brincadeira É muito legal isso aí Carica, quantos anos já de estrada, velho? Porra, eu comecei Depois que eu saí do quartel Que eu queria aprender a tocar, né? Foi depois que eu saí do quartel Ah, serviu, velho? Servi Você serviu? Rapaz, mano Servi na... Aguardei Servi muito Na nossa, né? Eu peguei... Acoxambrei, como diz, né? Acoxambrou Tem um pessoal aqui na Cuxia Aqui, dando, né? Conhece a história dele Conhece Acoxambrei Porque eu servia ali na Lapa No quartel ali na... Na Lapa é o quintal da sua casa DRM É, pô, eu morava na Avenida São João Pegava o ônibus em frente Descia Mamão, boi, mamão Mamão com açúcar Ainda na época de fazer os... Ir pro mato, né? Como o pessoal ia pro mato Ah, o quartel... Como é que era esse bagulho? Tem esse bagulho de formigado? Eu dei boa sorte, sabe por quê? Porque quando chegou na hora de ir pro mato Eu rodava boletim interno no quartel Que era o que tinha que fazer Todo fim de expediente Tinha que rodar Tinha que ler aquele boletim lá E eu que rodava aquilo lá Então na hora de ir pro... Vamos pro mato, vamos pro mato E você? Eu falei, ele não vai Vou fazer a leitura Ele roda o boletim Ele não roda o boletim, eu não vou Falei, não quero pegar carrapato Não quero essas coisas Sou da cidade, sou da São João Sou pé no chão Não sou pé na areia Nem pé no barro Eu tava vindo esses dias aí Me ligou um amigo aí O Rafinha Que joga futebol O Rafinha do Curitiba? Eu falei, é Ele tá lá jogando na oral Não sei o que É mó resenha Bagulho de fazer verso Cavaquinha, não sei o que Aí ele me ligou Eu tava sentado no trono Ele me ligou Falei, eu vou atender Só de sacanagem E o cara nunca me liga Vai me ligar agora também Vai ter que ver E pô, Salgado Você tá fazendo Eu falei, o que eu tô fazendo Tô, tô O que eu tô fazendo Aí ele, pô, Salgado Nós estamos tocando um samba aqui E o cara ia jantar Eu tava no trono ali Eu tava ali Eu ia jantar então Aí ele tá tocando bem O banjo E fica tocando Não sei que hora Que ele arruma pra treinar Futebol Porque o banjo Ele tá indo bem Eu, Rafinha E aí é o seguinte, cara Ele começou a cantar uma música lá Malas prontas Canta essa música aí Pega Cavaco Não vai de Cavaco Essa música é do Noca da Portela Rico Doriléu Falta um Tá vendo? Os caras nunca tem um compositor assim Que a gente possa falar Que esse é mais ou menos Noca da Portela, velho Já vem atacando de Pô, sensacional Vem atacando de Neymar Quem que você vai querendo atar? A Neymar A Messi A Cristiano Ronaldo Acabou Porra, já é, né? Vamos lá Essa música aqui, ó Tem uma história engraçada Nessa música A gente vai fazer o Silvio Santos Sensação vai fazer o Silvio Santos Aí sensação lá Tudo vai fazer o Silvio Santos Pô, demorava pra canar Naquela época Ele demorava Pra chegar lá Aí, pô, demorou Vamos agora Tocamos a música e tal Aí o Silvio Santos Já que vocês estão de malas prontas Pode ir embora Já que vocês estão de malas prontas Pode ir Eu falei, caramba, né? Demorou um montão de tempo Tocamos a música Ele disse Ah, pode ir embora Malas prontas Vamos lá, vamos lá Agora que estamos de malas prontas Trazendo vazios de um passado É hora da gente fazer as contas O nosso balanço já foi fechado Zerando o que ficou pra trás E tantas lembranças que agora não valem mais Te amei demais, te amei demais Como te amei nos carnaval Era teu rei nos teus lençóis Como eu deitei Se os teus sonhos então se acordarem dos meus O melhor é dizer adeus O melhor é dizer adeus O melhor é dizer adeus Mararararararararararararararararararararara Ah, moleque! A vaca quebrou a corda Quebrou? Quebrou? A corda que desafinou Aí pra fazer um... Mas você sabe que... Normalmente a gente pega o cavaquinho Do final de semana O certo é a gente chegar na segunda-feira Trocar a corda Né? Mas na segunda-feira, velho É o nosso disc, é o nosso domingo, né? Acho que não tem nada a ver Foi a minha mão de aço mesmo Mano, esse cavaco As cordas novas que estão fazendo aí Oxidam fácil Você guarda o cavaco sem Afrouxar da limpadinha e ela arrebenta no outro dia Eu tô de bobeira com o cavaco Faz tempo em que eu tô tocando Pra trocar ali rapidão Cara, eu gosto muito de Daquele disco que tem aquele piano Aquele arranjo maravilhoso Acho que é o Trem Brasil Tem muita coisa boa Esse aí já é outro Esse que tá falando que tem um piano Tem um piano E o outro que tem um trem Os dois são sensacionais Os dois Esse do piano Como é aquela música sensacional Olha o meu sorriso Você toca isso aí, Sérgio? Isso ali, simbora a gente Olha o meu sorriso E o meu sorriso Dois Felicidade Vejo o nosso mundo De sinceridade Tanta diferença A gente superou Por amor Pelo nosso amor Enfrentamos tudo que surge na estrada É vitoriosa a nossa jornada Tanta poesia se faz melodia Pois não é miragem a nossa alegria A tristeza se acabou, mal que a maré levou Quando te anunciou e veio um aviso Que pra ser feliz assim, ter seu coração pra mim É pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso, olha o meu sorriso De felicidade é vitoriosa a nossa verdade Tanta poesia se faz melodia Pois não é miragem a nossa alegria A tristeza se acabou, mal que a maré levou Quando te anunciou e veio um aviso Que pra ser feliz assim, ter seu coração pra mim É pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso, olha o meu sorriso A tristeza se acabou, mal que a maré levou Quando te anunciou e veio um aviso Que pra ser feliz, feliz assim, ter seu coração pra mim É pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso Caramba, velho No meu carro só dava isso e boys to men, velho A gente tem aquele movimento deck, né, velho Da infância, os bailes da Chique Show Aquela coisa toda de... Tinha o Fred Mercury Fred Mercury Queen Você chegou aí nesses shows da Chique Show, velho? Cheguei muito, fui muito Sério, velho? Fui em vários, fui em vários mesmo Palmeiras, né? Palmeiras, fui em vários no Palmeiras A Chique Show, geralmente, quando tinha muitas atrações, era Palmeiras, né? Mas tinha os bailes, vários, bares da Chique Show em vários lugares de São Paulo, né? Mas a gente, como era da Barra Funda ali, a gente curtia ali mesmo Demais, cara No Palmeiras, ali no São Paulo Chique São Paulo Chique Sabe que a Barra Funda tem um fetiche, assim, da fomentação da cultura negra aqui Do samba, da black music A Chique Show é muito enraizada nisso Camisa verde, branco, peruxa, né? Então, a gente saia da Zona Sul pra vir pra cá Às vezes ia até na Rua Augusta ali, que é mais pra cima O Bar da Bete Então tinha as rodas de samba ali Tinha as rodas de samba no... Obrigado, velho No Camisa E tinha aquela velha guarda ali Pô, seu talismã, seu Zezinho do Morro Seu Zezinho do... Do banjo Cara, seu Zezinho, cara Eu não sei se um dia ele deu aquele banjo pra mim Porque ele tava com vontade de ir no banheiro e me deu Mas acho que foi isso Ou porque eu tocava o choro e ele falou, não vou deixar o banjo... Ele era um cara muito sentimental, assim, ele gostava... Eu, por exemplo, quando tava lá, ele... Ele pegava o banjo dele e dava pra mim e falava, vai garoto, vai você, vai você É o banjolinho, né? O banjão do bração Porque o banjo dele tinha... Aqui era... Aqui era... Era... Calota ainda, né? Calota, é isso mesmo Não, mas aqui era nylon, né? Então... Quando você fazia assim, né? Todo mundo tocando o banjo, quando você fazia... O negócio... Bum, né, mano? Então ele falava, toca isso aqui você Porque ele queria que eu tocasse a música e tal Então eu ia na casa dele, lá na rua Zilda Pô, que sorte, velho Na casa dele lá, ver os instrumentos dele que roubaram, né? Foram lá roubar os instrumentos dele Tocava demais o seu Zezinho do banjolinho, né? Banjo, banjo... Banjo, banjolinho... Paramão... Cinco cordas, né? Banjo de cinco cordas, de quatro Ele tinha... Ele fazia violão, ele fazia violão, fazia cavaco, ele era foda Eu ia no bar da Beth, às vezes ali Isso há uns 30 anos atrás E aí o pessoal tocava e tal Sobrava aquela canjinha, pegava o cavaco, tocava um choro e tal Depois já largava Aí fiquei amiguinho dele, né? Fiquei amigo dele e tal Porque ele vê quem é legal Geralmente o músico assim que vê quem toca legal Ele quer ficar, quer que a pessoa tome É muito legal, cara, isso aí Agora tem aquela questão do... Das parcerias, cara Musicais, né? Eu sei que você vem de escola de samba, né? E... As gerações novas hoje do samba Alguns não vêm das escolas de samba, né? Como a gente vinha antigamente Ué, eu no caso, pra falar a verdade pra você Nem do samba eu ia, né? Tanto que até entrar no quartel Samba não rolava na minha vida, assim Depois que entrei no quartel Que tinha um cara lá que... Que tocava um cavaquinho lá no quartel Que é o Milton Milton Bozo Tenente Bozo É... É, ele era tenente Ele era tenente Eu era soldado ali da secretaria Onde eu vou rodar os boletins ali e tal E o tenente ele tocava no... Ele tocava no... É... Tocava com o Armando da Mangueira Armando da Mangueira No Nenê da Vila Mati dele Que era o cavaquinho do Armando da Mangueira Ele tocava com todo mundo É, tocava com todo mundo Mas geralmente... Eu que via, né? Ele tocando no Nenê E geralmente era quem tava cantando Armando da Mangueira Nossa, é o Nenê E quem tava tocando ele? Então eu falei, pô... Associei, né? Na verdade eu associei É o que você falou, realmente Ele tocava com todo mundo Mas eu associei Porque na época ele tocava Praticamente oficial, né? Do Nenê E eu vendo ele tocar ali Eu falava, pô... Ele parava com a gente A gente de guarda ali, né? Com a segunda mão aqui E ele lá no pátio, sabe? Eu, pô... Que legal aquele instrumentinho Agora eu entendi Porque ele meteu o cavaco, o viola Aí... Foi fundo, né? Pô... Que legal o tenente ali Tenente fiquei amigo dele Então... Vou querer aprender isso aí E aí foi Aí eu aprendi Você vinha pra cá Nessa noite agora aqui E tava tocando samba no rádio, né? Você falou, pô... Legal esse samba Esse samba é meu Sim, isso aí foi um dia que eu vi aí Foi Tava de carro, de bobeira assim Aí eu vi um samba e tal A velha guarda Toca, 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 toca Que salva a memória A cultura das coisas da gente Só pra dar uma lembrança Aham Aí eu falei, pô... Esse samba era... Aí que eu vi que o samba era meu Pô, esse samba é meu, cara Aí liguei pro Helder Pra saber quem tinha gravado E tudo mais lá Ninguém me falou nada Mas tudo bem Já aconteceu isso comigo também Aí eu falei, pô... O samba... Essas coisas que... São as gratas surpresas, né? Que você tá de bobeira assim Da Raquel... Da Raquel... Da Raquel... Da Raquel... Não serviu Alguém foi lá e gravou Aí você fica sabendo depois Já aconteceu comigo também Você fala, pô... Que legal, né? Chega a ser uma grata surpresa Porque você fala, pô... Nem lembrava O cara que emendou o samba ali Eu vou tocar esse samba aqui Um pedacinho Esse aqui a gente não gravou, não Muito parecida Eu vi os sambas que ele fazia Eu queria fazer igual na época Você nem sabe disso, né? Velha guarda da Portela Não te esquecerei jamais Todos os seus carnavais Seus poetas ancestrais Seus passistas ritmistas Deram show na passarela Velha guarda da Portela Nunca vi coisa mais bela Velha guarda da Portela Não te esquecerei jamais Todos os seus carnavais Seus poetas ancestrais Seus passistas ritmistas Deram show na passarela Velha guarda da Portela Velha guarda da Portela Portela que tem um trajeto Traçado de honras e glórias Portelinha de Candeia De Paulinho da Viola Suas pastoras sambaram E encantaram a passarela Velha guarda da Portela Nunca vi coisa mais bela Velha guarda da Portela Não te esquecerei jamais Todos os seus carnavais Seus poetas ancestrais Seus passistas ritmistas Seus passistas ritmistas Daram show na passarela Alô Junido Banjo Viva a velha guarda da Portela 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 É muito bom, né, velho? Pra escola de samba, né? Isso aí tinha aquelas coisas antigamente e tal, de fazer músicas pra escola de samba, né? Que era o samba de quadra. Samba de quadra. Fiz poucas vezes isso. Toquei mais cavaco do que fiz samba. Fiz alguns sambas, mas toquei algumas vezes também. Pra chegar na escola, o pessoal... Então, tá chegando na escola aí, aí você fazia um samba meio de quadra pra escola, pra você dizer que você tava chegando na escola. Tinha que fazer o samba. Que legal. Vamos cantar uma música aqui? Só pra lembrar? Então, o que é? Pega cavaco, pega cavaco. Fala, fala, pega cavaco. Vou quebrar outra corda. Não tem problema. Um samba aqui, falando de velha guarda, né? Meus parceiros do Izinho SP, Mário Sérgio, que tá lá no céu, que Deus o tenha. Mário Sérgio, vamos cantar nosso samba aqui. Pra saudar a nossa velha guarda nacional. Aê, moleque! Mário Sérgio, que é o samba. Mário Sérgio, que é o samba. A raiz do samba tem muita história pra contar o samba. Esse é o nome dos anais, muitos carnavais Foi o canto desses maiorais, o canto de nossos ancestrais Foi ainda é, deixei que essa raiz venha a nos ensinar Um lindo canto que faz embalar, principalmente a alma E então, caindo na graça do povo, o samba velho é sempre novo E então, caindo na graça do povo, o samba velho é sempre novo A velha guarda é que guarda a nossa bandeira O presente na gole de samba é lenha na fogueira Que queima sem cessar o sol instante É tão marcante, é brasileira E a mocidade é quem sabe o valor da mesma Pois traz no orgulho a verdade de mama Essa velha almeja, almeja ser mais um Na galeria dos imortais Por enquanto escuta o samba do velho rapaz Ela almeja, almeja ser mais um Na galeria dos imortais Por enquanto escuta o samba Pede pra parar Pô, sensacional, emocionante, cara Coisa linda, maestros Pô, chegou a pizza agora? Ah, moleque Pizza número 35 É, cervejaria capital Deixa eu ver a pizza que veio aqui hoje Nessa noite Nessa noite Nutella com banana, meu príncipe Geração Nutella Nutella com banana Eu estava orando a Deus Para que viesse uma de mussarela Mas tudo bem, eu vou comer assim mesmo, tá? Daqui a pouco a gente vai comer a mussarela ali Daqui a pouco vamos descer ali Melhor rodízio de Guarulhos, velho Vou descer ele pra uma piquezinha Vamos lá, Carica Rola Agora? No já não, no treino Depois que a gente acabar A gente desce ali Temos convidados lá nosso também Cervejaria capital Pizzaria capital A melhor de Guarulhos, tá bom, gente? Um grande beijo pra vocês aí Daqui a pouco a gente vai descer Vou comer um pedacinho Com certeza, mas agora não vai rolar Dudu Um beijo, príncipe Valeu Vamos junto Segura essa pizza Rapaz, deu água na boca aqui, velho Pior que os caras não põem o nutriente ali na canequinha da humildade Porra E pior é eu Não vem, velho Não vem nada pra nós Eu só vejo os caras mexendo a boca ali, ó Eu tenho um copinho da sensibilidade Aí, ó Ali a canequinha da Malsonho da humildade Esse aqui é o copinho da simplicidade Malsonho ainda tem, né, meu? A gente ainda ir embora faz tempo Os caras não botaram mais nada ali, velho Porra, brincadeira E a relação com o futebol, Carica? Futebol Canta aquela canção Vamos cantar aquele pagode Sensacional, você tem várias Esse pagode que a gente vai cantar no caso É pra homenagear nosso craque Denner Que foi embora Daqui de perto, Vila Ed Foi embora, mas deixou o legado do futebol Bem jogado Incrível E o legal é que ele gostava Eu jogava junto com ele E ele gostava Até me sinto moleiro Não faço bolo, mas É, vamos nessa levada que é, né? É gostosinho É, brincadeira o gol que esse cara acabou de perder Com a bola no pé Na cara do gol Na cara da bola O cara chutou Até O padre da igreja do Moura Resou pra fazer Com a bola no pé Na cara do gol Na cara da bola O cara chutou Primeiro tempo jogado com muita emoção Mas vamos jogar Outro amado E o jogo tá bom Partido alto Bola no pé Na cara do gol Na cara da bola O cara chutou Segundo tempo Vem o lançamento e o momento chegou Bola no pé Na cara do gol Na cara da bola O cara chutou Um contra-ataque A bola Guerreiro Pinochev Bola no pé Na cara do gol Na cara da bola O cara chutou O jogo acabou O jogo acabou e meu time ganhou outra vez É ruim de aturar Arranho do time São Paulo é freguês Bola no pé Bola no pé Na cara do gol Na cara da bola O cara chutou Lá vai o tênor com a bola Sorrindo no jardim do céu Bola no pé Na cara do gol Na cara da bola O cara chutou Bico na bola Bico na bola Olega Viola Olhinho Chapéu Bola no pé Na cara do gol Na cara da bola O salgadinho Tem um time que é do coração Bola no pé Na cara do gol Na cara da bola E o Carica Tem um time que é o Coringão Bola no pé Na cara do gol Gol Na cara da bola Com a bola do pé Na cara do gol Na cara da bola O cara chutou Com a bola do gol Na cara do gol Na cara da bola O cara chutou É, moleque! Brincadeiras à parte aí Nosso parceiro aqui O grande Carlos César Ocarica Cantou no DVD comigo Algumas canções lá Foi o Capoeira, né? Capoeira, nossa música Ah, tem Capoeira, nossa música também, cara Você me deu esse presente aí Você, eu nunca fui muito bom de Capoeira, não Mas estava chegando na Bahia um dia Eu falei, poxa vida, cara Olha isso aqui, cara A gente acabou de fazer uma outra música Aquela que a gente cantou Falei, eu vou mandar para o Carica lá E você, prateado Pô, cravalo Vamos cantar Capoeira aí, meu irmão Foi muito legal, cara Minha irmã é capoeirista, né? Ah, é? Minha irmã bateu muito em mim Que legal, que legal, velho Que legal que ela é capoeirista, né? Que ela bateu já Porra, bateu em mim pra caramba Só apanhava Minha irmã É, eu que jogava minha cara no pé dela Sério, velho? Eu jogava minha cara no pé dela Eu nunca fui muito bom de capoeira Mas estava sempre ali nas rodas Que isso, minha irmã era craque mesmo É mesmo? Mete aí Minha irmã é um amigo lá da Barra Funda Pô, Capitães da Areia Tinha uma capoeira lá na Barra Funda Ali na Vitorino Camilo Lá na Medanótima Chamada Capitães da Areia Esse mestre aí da Capitães da Areia Ele fez novela e tal Na época que era até uma novela Que teve no pé de laranja lima Meu pé de laranja lima Era o que? Era SBT isso? Puta, agora Ah, era SBT, acho É que não era do nosso tempo, né, Carica? Não, acho que não era SBT Pelo menos uma que não era do nosso tempo, né? Porra Os caras falam que a gente é velho Brincadeira Era do meu tempo, sim Eu era criança Eu era criança Cara, nós estamos ao vivo Deixa eu ver os comentários aqui da galera Cadê, velho? Comentem, comentem Aqui, ó Explodiu a live Pra começar André, coloca o som no banjo André Souza Hoje não vai rolar o som no banjo Pô, queria plugar o banjo Eu vou falar um som Mas o som do pandeiro O som do pandeiro não pode faltar Ah, o Marcos Yoshida Dedé Banjo O Petiz da Cuica Cláudio Meireles Salve o pé de meia Cavaco Fala da minha live Todas as quintas-feiras A partir das 18 horas Xande, Xande Dois Monstros Fala sério Salve Carica Paulo César Paulo César é do meu lado aqui Mas não é Paulo César não Você não Você é Paulo Paulo Alexandre E eu sou o Carlos César Você tá misturando aí Paulo César Não, ele falou É, misturou aqui O nome do cara, velho Misturou nós Eu e você misturou nós Brincadeira Dero Cabral, galera Do Imirim Pô, Imirim ali, ó Toca Feitiço no Cais Silvana Padilha Lindos Nós somos lindos, Carica Porra, quem falou isso Foi minha mãe Minha mãe falou isso A minha também, meu Dudu Lopes Nino Castro Rael Alcântara Rael Alcântara De novo aqui Cadê Denis Denis Angel Explodiu, velho Muita gente aqui Podem compartilhar Ao vivo aqui Muita gente ao vivo Podem compartilhar aí Falar da live Que tem muita coisa legal Pra rolar aqui ainda Depois nós vamos colar Na cervejaria capital Pra comer só uma pizza Só nós Mas tem mais ninguém lá Só nós Tá bom, gente Como é que é a sua relação Com o forró, Carica? Minha relação com o forró Foi a seguinte A relação de amor O meu primeiro ritmo Eu vejo que quando você toca Algumas coisas Você mete uma brincadeira Acho linda, acho legal Porque na capoeira lá Eu não fazia nada Eu não gostava de jogar Tinha que esticar a perna pra lá E aquele negócio me incomodava Falei, pô, tem que fazer isso Pra fazer capoeira Tem que jogar a perna lá embaixo Então eu vou ficar tocando É Então eu vou ficar tocando aqui Um pandeiro Um Um ganzá Um triângulo Aí acabei que Me arrumei lá Com a turma do forró Lá que tocava Tinha um pessoal que tocava Que era baianada mesmo Legal, né? E tinha o pessoal Que fazia um forró De noite e tal Mais ou menos Fazia um forró mesmo E era sabona E tal, tal, tal E muita gente Ficava ali na moral E o triângulo Ficava ali bobeiro Ali Eu pegava o triângulo Aí o cara Pô, faz isso aqui E aí eu, pô Peguei a moral do triângulo Falei, agora ninguém me tira do forró Então eu ficava ali no forrózinho Peguei alguns trabalhos seus Assim, ouvindo mesmo Um dos últimos discos ali Ah Tem um último disco Se eu tenho desenho na capa Assim, ó barato, cara É o Caricatura? Putz, cara Aquele disco é demais, velho Aquele disco é demais, velho Muito bom, velho Você toca aquela aqui Fala, Deusinho Tudo Não, aí a gente Toquei uma música Que não era Galope do Galope Do Gonzaguinha Um galope só é bom Quando é a beira-mã Esse aí foi Na elevada, né? É Mas é isso aí A nossa música também Tá na elevada Capoeira, camarada Carica, salgada Salgada, capoeira Camará, camarada E com Deus O rei da brincadeira E o rei da confusão Trabalhava na feira E outro na construção E o rei da brincadeira Rei da confusão Trabalhava na feira E outro na construção Vamos lá, João Vamos lá, João E, e, e E Vamos lá Vamos lá pro Nordeste Conhecer um cara chamado Jackson do Pandeiro O rei da brincadeira Jackson do Pandeiro Nossa Esse aí é o Gilberto Gil É, Luiz Gonzaga, vai Convidei a comade Sebastiana Pra dançar um chachado Na Paraíba Ela veio com uma dança Diferente Pulava que só uma guaiba E gritava A, E, I, O, U E psilom, e gritava A, E, I, O, U Convidei a comadre Sebastiana pra dançar um pagode com o salgadinho Ela veio com uma dança diferente, queria cair no pagode E gritava A, E, I, O, U E gritava A, E, I, O, U Ppsilom, zum, 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 zum Capoeira mata um Pega a viola, pega a viola Pega a viola que eu quero te ver cantar Viu um batuque pro nego cantar Quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir mais palmas, mais palmas, mais palmas Sem parar Nada de samba e tem capoeira Pra ver pra filmar Quero ouvir mais Loucarim Sem parar Nada de samba e tem capoeira No meio da roda eu não marco uma beira Eu entro na roda e não levo a esteira Lá no terreiro levando poeira Roda de samba e tem capoeira Menina paulista que desce a mangueira Samba na pista você não pode, não vai aguentar Pega a viola, pega a viola que eu quero te ver cantar Viu um batuque pro nego cantar Viu um batuque pro nego cantar Quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir mais palmas, mais palmas, mais palmas Sem parar Roda de samba e tem capoeira Coisa linda Quero ouvir mais palmas, mais palmas, mais palmas Sem parar Roda de samba e tem capoeira No meio da roda eu não marco uma beira Eu entro na roda e não levo a esteira Capoeira camarada Lá no terreiro levando poeira Roda de samba e tem capoeira Menina bonita que desce a mangueira Samba na pista não é brincadeira Pega a neguinha e cai na zoeira Roda de samba e tem capoeira Eu quero ouvir, eu quero ouvir Mais palmas, mais palmas, mais palmas Sem parar Roda de samba e tem capoeira Quero ouvir, vamos lá Quero ouvir, bate na palma Sem parar Roda de samba e tem capoeira Vamos aí, vamos lá Roda de samba e tem capoeira É a sensação Roda de samba e tem capoeira Roda de samba e tem capoeira Para marcar Roda de samba e tem capoeira Aron although Paran ao e 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 Pacote, pega fogo com carica e o salgado Paran ao e Paran ao e E na live do Salgadinho você vai poder sambar, vai Paranauê, Paranauê, Paraná Paranauê, Paranauê Hoje eu trouxe o Carica pra poder te abalar Paranauê, a boneca, meu Carica Paranauê, Paranauê A maior satisfação com o Salgadinho no lugar, Paranauê Paranauê, Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê Mas eu fico bem feliz que eu largo o cavaco e ele vai cavaquear na mão do Carica Paranauê, Paranauê, Paranauê E a galera na palma da mão, segura o refrão, segura o ganzar, Paranauê Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê Não foi ensaiado, mas a gente conseguiu Conseguiu, a gente conseguiu Cadê o copinho da simplicidade Que tem a canequinha da humildade Cadê o copo da simplicidade O parceiro Carica Água, pô Água é com o passarinho Não bebe O Carica só bebe Coca-Cola, velho Essa água da Brahma aí é legal É, velho, os caras tomaram conta do refrigerante da água, da água da Brahma Mais uma, vamos lá, rapaz Não é Brahma, desculpa, é Skol Eu vi na tua mão aí, Beto Mas beber não faz mal nenhum Não faz Faz mal no bebê Eu bebo sim Vamos de música, velho Estou nos comentários aqui, show de bola Galera, não está parando de falar aqui, ó Então, vamos dar um abraço aí para a rapaziada do Rio de Janeiro Alô, Rio de Janeiro, fevereiro Rapaziada de Belo Horizonte Alô, BH Coisa linda, maestra Rapaziada de Porto Alegre Alô, Porto Alegre Minha família está aí também Na área Dona Mileninha Ah, moleque Vamos entrar aqui no Cavaca aqui, Carica Peraí Olha só Ah, moleque Carica não é brincadeira não, velho No Cavaca Sabe que no Camarinho Os caras ficam mudando as versões das letras das músicas, gente Como assim? As versões das letras originais das músicas, né? Não tem essa mania, né? Tem, tem Você é um deles, né? Pô, adoro Prateado Eu também faço essas coisas aí Vocês nem imaginam Fazer para a sala, a gente adora fazer para a sala Faz tempo que a gente não se vê Zoraide Faz tempo que a gente não se ama Não dá para esquecer O meu corpo reclama Você Eu ando longe da felicidade Tá certo que a gente se perdeu Verdade Também não quer dizer que não valeu Tanta emoção O meu corpo reclama O meu corpo reclama Te procurei por toda essa cidade Amor Me deixa Reatar Esse nosso amor Separar Um lugar Pra gente se encontrar de novo Reviver Assim, né? Tudo que foi bom Quero ver Renascer A nossa paixão Tá certo que a gente se perdeu Zoraide Também não quer dizer que não valeu Também não quer dizer que não valeu Tanta emoção O meu corpo reclama Você Te procurei por toda essa cidade Amor Me deixa Reatar Esse nosso amor Separar Um lugar Pra gente se encontrar de novo Reviver Acender Acender Tudo que foi bom Quero ver Renascer A nossa paixão Me deixa Reatar Reatar Esse nosso amor Separar Um lugar Pra gente se encontrar de novo Reviver Acender Acender Tudo que foi bom Quero ver Renascer A nossa paixão Coisa linda mais Falta coragem Tem pra dizer Timidez É minha covardia Outra vez É dia de agonia Se você Se você Noite fria Solidão Me aí Sem dizer Pra você Timidez Te Te Esconde Esconde Meu desejo Só me fez chorar Sou guiso que não vejo Com você Nenhum beijo Nenhum beijo Outra vez Te desejo Te amo Com você Nenhum beijo Outra vez Te desejo Sem dizer Pra você Te amo Não dança Não dança Nossa dança O amor É meu segredo Nos olhos De esperança Mas Tenho medo O meu coração Bateu emoção Já é sensação Forte e paixão Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Eu amo você Falta coragem pra dizer Naia Eu amo você Falta coragem pra dizer Naia Eu amo você Falta coragem pra dizer Laia Ninguém tem coragem de dizer laia né? Não tem né velho A gente tem Coisa linda salgada Saúde, alegria, felicidade na canequinha da humildade, no copinho da simplicidade Cadê o copinho da simplicidade? Caramba mano Cadê? Ah não 1, 2, 3 e... Te amo papai Meu paizinho Blimblom 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 Saúde gente Saúde galera Manda ai velho Aquela linda Atendendo a milhares de um pedido Vou atender a milhares de um pedido Atendendo a milhares de um pedido Há milhares de vários pedidos na verdade né? Eu e vocês todos ai gente né? Essa aqui é pra Denise Denise Seu pedido é uma ordem Quero ficar com você E não é ilusão Quero esse olhar só pra mim Quero esse olhar só pra mim Dentro do coração Quero viver esse amor Me inspirando na flor Respirando a felicidade Quero um lápis de cor Pra pintar toda a dor Colô Colorei meu viver Colorei meu viver Com arco-íris de prazer Pra nunca mais sofrer Quero ficar com você Quero ficar com você E não é ilusão Quero esse olhar só pra mim Dentro do coração Dentro do coração É... Julinho Olha pra mim Olha pra mim Te quero mais que tudo Seu mundo é O que eu mais preciso Pra sobreviver Oxê É o meu paraíso Sorriso mais bonito que já vi O meu paraíso É a cor que o arco-íris Deu pra mim Tudo o que preciso Do sonho Uma ilusão Uma ilusão Que me deixou perdido Perdido nos caminhos Que segui Pra encontrar contigo Pro nosso caso antigo Renascer O nosso mundo de amor A gente pode se dar É muito mais que isso E achar o paraíso Que pra poder desfrutar Eu sou o teu marido Sonho tão bonito O amor do meu coração Transforma o mundo em... Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Uma canção de amor pra você Do fundo desse peito em chamas Seu coração ainda vai te apaixonar Sinto saudade, quero te ver Amanheci, tristonho Eu e você, um sonho Tenho medo de acordar E me ver em alto mar Sem poder voltar para os teus braços Cada abraço teu sustenta meu regaço Meu amor Cada beijo teu comenta o meu desejo Meu amor Volto aqui e almejo nossa harmonia Um dia, um dia Volto aqui e vou estudar Presto o vestibular, pra ginecologia Um dia, um dia Fala a verdade, compadre, se eu for estudar Vai ser, vai ser só pra biologia Um dia, um dia Volta que eu te faço samba Te faço comandas, te faço poesias Um dia, um dia Volta que eu fico em casa, eu fico quietinho, paro de patifaria Um dia, um dia Desse jeito a mulher toma conta e manda tu lavar a louça na pia Um dia, um dia Ô meu cumpade Bom dia, bom dia Eu também só penso nela, só penso na Maria Luzia, Luzia, Luzia Ficar no mal pra gastar energia Bom dia Bom dia Esse é o Marco César, Carlos César, tá do Sensação, que só nos traz a alegria Marco César é o Marquinho Errei de novo Bom dia Vamos chamar o Marquinho do pagodinho na nossa folia Bom dia Bom dia Esse tal de Carlos César, só nos traz músicas bonitas, só traz alegria Bom dia Todo dia Todo dia Bom dia Salgadinho, toca Cavaquinho, vai no chorinho, é só na harmonia Bom dia 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 Essa fase foi muito boa mesmo. E o primeiro de vocês foi Five Star, né, cara? Que era Five Star, era Chique Show, não é isso? Primeiro até o terceiro. Five Star, Chique Show. Foi independente, né? Não, é dependente mesmo. Dependia do Luizão, do Chique Show. Dependente. Pode crer. Mas, assim, tenho muito orgulho de ter essa parceria com vocês, com o Prateado, né? A gente tinha essa coisa de estar perto, de admirar, de aprender com o outro. O Bírus Bar, a gente ficava ali, né? Exatamente. E quando começou a partir pra essa questão de ir pras gravadoras, eu levei o Prateado pra conversar com o Sérgio Bittencourt, que hoje é o... É, porque lá tem o que ele lê, lembra. E aí a sensação foi pra lá. Mas era tanta alegria, cara. É sério mesmo, velho. Não tinha essa coisa de ter... Eu não quero que o cara esteja ali, não. A gente queria que a galera estivesse ali, cara. A gente queria ter uma coisa, a gente queria que o cara também estivesse, porque dava que os caras eram bons. E a gente tinha muita gente nessa parceria. O Bírus Bar era demais. Tinha muita musicalidade ali. O Bírus Bar era aprendizado, o rapaziada lá tocava muito. Tanto da noite quanto da música, né, gente? O Cateado lá, o Rick. Quando falava aquelas... Aquelas... a gente sobe no YouTube, é isso aí, produção? Sabadão? Quando que a gente sobe? Amanhã já tá no YouTube? As quintas-feiras rola aqui a dica do Salgadinho, que eu dou as dicas de Cavaquimpa. É só dica mesmo, não é aula. Sim. Porque tem alguns solos que a gente faz e tal, que a gente desvenda pra galera, pra chegar na roda de samba, o cara tirar uma onda legal. Sim, pra poder executar. Essa é a música muito bacana, Carica. É isso, é legal. Isso é legal. É legal. Se você fizer, você vai tirar a onda, velho. É a música sendo compartilhada, na verdade. É, muito legal. E isso a gente vem de trás, com esse compartilhamento, desde a época do Bírus Bar, né, cara? Porque, tipo assim, desde Jorge Aragão, até todo mundo que tava começando, vinha pra São Paulo, encostava no Biro, tocava uma coisa diferente, às vezes um MPB, uma questão que não tinha nada a ver com. Tinha toda uma situação lá que rolava muitas coisas, né? Rolava. Musicalidade de música. Além de samba, tinha rapaziada que tocava muito, no caso, quando ficava ali prateado, o Rick e o Kitu, aí falava, pô, daqui vou ficar aqui na canticinha, só ouvindo legal, a gente ficava só ouvindo. que a rapaziada tira essa onda e a gente vai aprendendo, né? Isso começava às sete da noite, né? Às vezes de terça-feira, às vezes de quinta-feira. Começava às sete da noite e ia parar lá no outro dia, cara. Ia chegando músico, ia chegando... Isso é de manhã lá. O Bira, que toca no quinteto lá do Jô, eu tocava na Avenida Ibirapuera, tinha o Barracão de Zinco, tinha o Vila Samba e Moema Samba. E aí a gente pedia pra tocar na casa. O Catinga, ele não tinha baterista, não tinha baixista, não tinha nada. E todas as bandas que tinham lá tinham o peso total. E aí a gente ficou tocando no Barracão, velho. E aí ali a gente pegou cancha com esses caras, pesão, uma galera toda ali. Fomos ganhando cancha no meio do samba. Antes de ter essa coisa de gravar o samba e tal, a gente admirava os que vinham pra São Paulo, que era a Jovelina, o Almir, né? É, todo o pessoal do samba a gente sempre admirou bastante, né? Você tá falando assim, pô, admirava você e tua gente também, admirava todo mundo, né? Todos nós admirávamos toda a rapaziada que realmente fazia o vapor rolar em São Paulo, né? É. É, porque veio o pessoal pra São Paulo na década de 80. Ali foi nossa base, nossa base. Um dia o Arlindo Cruz tava na minha quebrada, lá no Selma, eu falei, não tá. Eu tava lá. Os caras falaram, você tava, né? O prateado também tava. Eu prateado. E aí os caras, pô, não tá. E tinha um descampado assim, que era do Selma lá pra Joaniza, que nunca a gente atravessava aquele bagulho. Pô, ali era. A gente não atravessava nunca, né, velho? Eu falava, pô, mas o Arlindo Cruz tá, mas vai ter que atravessar aqui esse descampado aqui lá pra caixa d'água. Tinha caixa d'água e o Naíde lá do outro lado. O Arlindo sofreu, porque tinha uma parada que a gente tinha que subir, uma escadinha. É, velho. Mas ele era jovem ali, né, velho? Mas o Arlindo tava gordão, né? Pô, e aquela escadinha, mano, a gente era moleque, velho. Aí eu cheguei e falei, putz, eu vou ter que ir lá, velho. Vou ter que ir lá, velho. E atravessei aquele descampado e criei coragem e fui. Aí chegou lá, os caras tocando e tal, acompanhando, né? Era Cavaco, o violão. É. O Prata tava, eu lembro disso, né? O Prata foi. E aí eu falei, ô, o Sr. Arlindo, toca aquela música. Ele, não, o Sr. Arlindo, não, vem cá, garoto. Aí tocou, seja sambista você também, né? É. Foi a primeira música que eu toquei no Cavaquinho foi essa aí, que era legal demais ser moleque e aprendendo isso aí, né? Eu vou tocar essa música. Eu queria ser moleque pra tocar essas músicas, mas eu já tava velho. Nada, velho. Depois dos vídeos, eu fui no Samba, depois dos 25. Tem muita gente aí, a maioria, a maioria começou tudo novo. É. Você, eu comecei com uns 13, 14 anos de idade. Não, 13, 14. Eu tocava 15 músicas indo pra... Eu tava conhecendo Michael Jackson, eu tava Brass Construction, era Gap Band. Eu tava nessa levada aí. Earth in the Fire. Earth in the Fire. Tava nessa onda aí. Pancadélique. Nossa, velho. Eu curti muito isso aí também. Ali, ó, tudo criança também, novo, tudo já com 12 anos, 10 anos. Eu queria ter essa levada, mas não... Não, negligencia não, se for apanhar, viu, não. Cuide dele com carinho, toque nas cordas macias, Tente cantar samba, feito início. Até pode ser, nem eu, Mas fazer o sacrifício, Será bem recompensado, Pois o samba marca Marca como um giz, E é eterno porque é Raiz, raiz, Pois o samba marca, Marca como um giz, E é eterno porque é Raiz, Não quero dizer Que viver é só sambar, Mas sambar é viver, É saber se encontrar, Só o samba faz, A tristeza se acabar, Romeu. Só o samba é capaz, Desse povo alegrar, Ser sambista é bem, Com os olhos do coração, Ser sambista é crer, Que existe uma solução, É certeza de ter, Escolhido o que convém, É se engrandecer, E sem menos pesar ninguém, Aconselho a você, Seja sambista também, Aconselho a você, Seja sambista também, Aconselho, Aconselho a você, Aconselho a você, Sonhar, É tentar e viver, Sabe o que caiu? De novo o grande amor, Acender em você, A chama que apagou, Pra matar a saudade, A margem verdade, Reviver bons momentos, E sem ressentimentos, Reabrir o seu coração, E deixar, Toda felicidade, Outra vez, Entrar a sonhar, 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 É tentar, Essa é a escola, Gente, De novo, Grande amor, A acender em você, A chama que apagou, Pra matar a saudade, E a margem verdade, Reviver bons momentos, E sem ressentimentos, Reabrir o seu coração, E deixar, Toda felicidade, Outra vez, Entrar, É sentir, Uma nova esperança, E fazer, Do amor, Aliança, Se dar, Sem ter medo de errar, Confiar, Feito uma criança, Que a vez da bonança, Não tarda a chegar, Depois de um prato, Um sorriso, Um paraíso, Um paraíso, Você vai encontrar, Se dar, Lá, La láiá, Lá láiá, Lá láiá, La láiá, Lá láiá, Lá láiá, Lá láiá, Se dar, Sem ter medo de errar, Confiar, Feito uma criança, Feito uma criança, Que a vez da bonança, Não tarda a chegar, Depois do pranto sorriso e o paraíso você vai Quando eu me encontrar vou te encontrar Pra te dizer que só você me faz feliz Me faz feliz Me sinto perdido, enganado Por alguém que me indica Agora vai Se eu comparar a minha mágoa Será pouca toda a água que é no mar Já me esqueci que um dia fui Feliz demais até pintar desilusão É tão triste a vida de quem sofre Pura mágica, corpo, alma e coração Esse é o apelo de quem ama e declama o seu carinho Pra não mais quando eu me encontrar Vou te encontrar pra te dizer que só você Lá, 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 De pedido Dois mil pedidos Só meu de e-mail Whatsapp Pensagem direto Essa não pode faltar Oiá É o povo de cá Pedindo pra não Sofrer Nossa gente ilhada Precisa sobreviver Precisa, precisa E levantam-se as mãos Pedindo pra Deus Oiá Já não se vive sem Farinha e piram Não há Não há Haveria motivos pra gente desanimar Se houvesse um remédio pra AIDS remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília E as estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira A de subir Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover, pode mover montanhas e jogar dentro do mar Tanta gente de pé que só tem mal pra dar Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover, pode mover, pode mover montanhas a gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus Pra Deus Zoiá em 1989, por aí, a gente fez essa música, e é viva até hoje, né, cantar uma música que fizemos oi picolé também, grande Luiz Claudio Picolé, e Reinaldo Príncipe do Pagode, grande Reinaldo Príncipe do Pagode, dia 27, acho que a gente tá aqui, né, tá confirmado? Meu guru, Reinaldo, levou minha primeira música pra ser gravada, e daí pra adiante, graças a Deus, clareou, né, Salgadinho? É isso mesmo, tem que ter alguém pra, Salve o Príncipe do Pagode. Descalço e sem camisa, e é eu por aí, no tempo de moleque só andava assim, o sol apena e a gente ia correr no quintal, vovó dizia, cuidado menino faz mal, mas na realidade tive que aprender, trilhar algum caminho pra não me envolver, naquela realidade que eu ali vivi, é tão difícil morar nesse beco daqui, oh, descalço e sem camisa, e é eu por aí, no tempo de moleque só andava assim, o sol apena e a gente ia correr no quintal, vovó dizia, cuidado menino que faz mal, mas na realidade tive que aprender, trilhar algum caminho pra não me envolver, naquela realidade que eu ali vivi, é tão difícil morar nesse pego daqui, mas como eu saí do povo, nunca deixei de acreditar, jamais, nas coisas que aprendi no morro, lutar pelos meus ideais e amar, aos próximos como a mim mesmo, quem dera esse meu desejo, pudera nos trazer a paz, muita paz, mas como eu saí do povo, nunca deixei de acreditar, jamais, nas coisas que aprendi no morro, lutar pelos meus ideais e amar, aos próximos como a mim mesmo, quem dera esse meu desejo, pudera nos trazer a paz, e muita paz, descalço e sem camisa, e é eu, por aí. Ah moleque! Aê garoto! Você falou que esse samba o Reinaldo levou pra gravar? Quem gravou? Não, eu digo assim, no meu primeiro samba gravado, de todos, Reinaldo pegou a música, eu falei, ah, não sou compositor nada não, aquela coisa que a gente, ah, nem que falar, pô, você é compositor, aí eu olhava pro lado uma música do Luiz Carlos da Vila, falava, eu sou compositor? Aí eu, você é compositor, eu olhava a música do, além do, eu? Não, aí o Reinaldo, é assim, o Reinaldo pegou a música, levou lá pro Rio de Janeiro, Milton Manhães. O Reinaldo sempre, ah, sim, é o cara que me ajudou bastante, né, gravei muitas coisas com o Reinaldo, ele sempre me motivou fora mídia, fora, dentro dos bastidores e aqui. Ele foi o grande motivador da nossa... Ah, ele é fomentador do samba, fomentador da nossa cultura, assim, popular, de pegar o cara novo, de juntar com a galera. Isso, Ferrugem agora, né, essa música mesmo, Ferrugem tinha acabado de chegar, ele levou o Ferrugem lá pro pessoal conhecer, Ferrugem é um monstro, né, meu, eu gosto muito da voz do Ferrugem. Ele é demais, é demais, eu encontrei com ele ontem, conversei bastante com ele, eu gosto da militância dele, né, cara, a forma que ele, a verdade que ele coloca, ele acreditando nos vídeos que ele posta. Ele é um músico verdadeiro, um samba, um sambista, sambista, o que ele quiser ser, ele pode ser, porque ele é muito bom. Ele é, tem potencial, tem qualidade, né, e tem personalidade, acho que vai fazer muita gente boa com ele. Então, assim, o Reinaldo vive clareando a rapaziada, né, assim como o Luizinho SP, Pacoela, Chapinha, Naydenai, que ele também levou a rapaziada pra conhecer e tudo mais. Então, ele foi um grande incentivador do nosso pessoal. Eu vi o Carica, o Luizinho tocando cavaco na banda do Reinaldo. Ele sempre teve bandas sensacionais, com músicos diferenciados, até hoje, né, cara? Sempre se preocupou com a coisa certa, né? A música é bem estruturada pra dar o suporte do que a gente precisa, né? Então, o Reinaldo é o cara que puxou essa fila admirável, ele, sensacional. Canta mais uns sambas aí, que a galera bate, palma aí, gente. Palma pro Reinaldo, Reinaldo, príncipe do pagode, tirou essa onda com a gente. Faz um popurria, então, velho, de algumas músicas suas de outros artistas aí, manda a do rei também. Vamos lá, popurria dos artistas. Tá tendendo uma milhares de um pedido. Vamos lá. Vamos começar lá pelo Cor da Pele. Cor da Pele, hein, gente, Bamba? Cor da Pele. Depois o... Depois o Belo deu uma pancada, pegou na veia. Nem o Cássio pegava essa bola. Nem o Cássio pegava. Não pega nada, só é campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Nunca perdeu do Flamengo. Nunca perdeu. Quase não. Cássio, não. Cássio, não. Nós perdemos as vezes, mas ganhamos mais do que perdemos. Alô, rapaziada. Gosto muito, mas Coringão é foda. Ah, cantamos aqui que o Belo só voa lavoura. Eu agradeço a Deus por existir em você. Por fazer nascer o amor. Eu não sei de mim o que seria Você é meu sonho de amor e verdade Você é o resumo da felicidade Você me dá asas à minha loucura E me faz viajar em candura Eu só quero amar você Eu só quero amar você Você é meu sonho de amor e verdade Que é o resumo da felicidade Você me dá asas à minha loucura E me faz viajar em candura Eu só quero amar você A nossa vida nunca vai ser singular Sempre vou chamar você Quando precisar de um ombro, amigo Beijinho no ombro Vamos começar Quero abraçar você Você me dá asas à minha loucura Você me dá asas à minha loucura E me faz viajar em candura Eu só quero amar você Que é meu sonho de amor e verdade É você Resumo da felicidade Você Me dá asas na minha loucura E me faz viajar Eu só quero Você Musica, outra música nossa A minha é Prateado e Picolé Rapaz, Luiz Cláudio Picolé Eu sou Prateado Carlos César O que aconteceu Com aquele velho amor Será que se perdeu Ou se modificou Mas pelo amor de Deus Me diz o que estou Da nossa união Será que acabou? O amor Que fez nosso sol despertar O amor Que a gente não quer mais falar Do amor Do brilho que enche o luar De amor A gente precisa voltar O nosso sonho continua O amor Que fez nosso sol despertar Pro amor Que a gente não quer mais falar Do amor Do brilho que enche o luar De amor A gente precisa voltar O nosso sonho continua Do brilho que enche o luar Essa saudade de você Não é legal Me faz sofrer Coisa linda E tudo pode acontecer Não vou deixar De te querer Amor Amor Que fez nosso sol despertar Pro amor Que a gente não quer mais falar Do amor Do brilho que enche o luar De amor A gente precisa voltar O nosso sonho continua Mais uma vez, mais uma vez Amor Que fez nosso sol despertar Pro amor Que a gente não quer mais falar Do amor Do brilho que enche o luar De amor A gente precisa voltar Pro nosso sonho continuar A menor agora Saudar a rapaziada Pamba do samba Que dá essa moral Falamos aqui de Delcio Luiz De Picolé André Renato Tem uma rapaziada Pamba mesmo Sensacional Chegou Continuar Eu prateado E Delcio Luiz agora Tudo era azul Sentimento Um amor Fiel Todo só Pra nós Nada mais gestou No meu coração Um vazio de Solidão Foi tudo ficar Sem você Sem você Sozinha chorar Sem você Sem você Um mundo sem luz E sem cor E uma noite sem prazer Meu corpo acostumou É hora de saber Que o sonho acordou Eu não quero mais Sofrer Comprovar que sou Capaz Capaz Fiz um samba pra Te ser Te dizer, te dizer, te dizer Eu já não te amo Mais Mais uma vez Mais uma vez Eu não quero mais Tudo que a gente quis Sofrer Foi vontade que ficou pra trás Vou provar que sou Tudo que o chineto é medir Capaz Fiz um samba pra Fiz um samba Dizer Eu já não te amo O mar Da moleque Aê moleque Muito obrigado gente Não dá pra ouvir daqui Não dá pra ouvir daqui Mas batam palma Carlos César O Carica Ei Ei Tem que rolar isso aí Tem que rolar porque É muita história Faltou falar muita coisa ainda A gente tem outras vidas Tem Outros carnavais A gente tem uns 200 anos Ele acho que tem uns 200 ao cubo De malandragem De bola A gente pode vir mais vezes É muito legal Vamos ouvir sim Contigo eu tô firmeza E assim Apresentar o trabalho Da molecada Fica a vontade aqui Trazer alguém Da sua família Queira tocar Que eu sei que eles são Bem ousados Talvez não estejam nem aí Pra aparecer na live Eles querem fazer música Eu sei disso Eles gostam de música Então é legal Que eles estão nessa vibe aí De se encontrar De trocar ideias De trocar música Isso aí é muito importante Tem um Samuelzinho aqui Que tá tocando piano Muito aí Ele tá na orquestra Ele tá na MSP MSP Legal pra caramba Estamos chegando aqui Ao final Infelizmente Carica Eu ficava aqui Conversando contigo Eu também Porque antes da live Ele chegou cedo A gente ficou batendo papo Aqui Ficou muita coisa de fora Eu peguei Essa relação é muito legal Toda vez que tem show Toda vez que tem algo O Carica chega O cara faz a parceria Com a gente A gente tá aí No samba pra isso Legal Saiu uns pacudinho É o seguinte Vou dar um recado aí Nas minhas redes sociais Carica Underline Sensação Que é Instagram Facebook Carica Sensação também A rapaziada Fute Facebook Pode mandar tudo aí Estamos aí Telefone do Pássaro Quem quiser contratar também Pássaro aí Tá aí 011 950 50 48 70 Muito fácil 011 950 50 48 70 Acabou o merchandise Tem um monte de gente aqui Nos comentários aqui Dizendo que vai levar você Pra cima e pra baixo Aqui vai levar salgadinho Eu gostaria muito De ir pra cima e pra baixo Só que na descida Eu quero ir a pé Mas na subida Deixa um carrinho pra gente Muito bom Quinta-feira a gente vai subir Às 14 horas Como sempre Dicas do salgadinho Tem mais uma dica Super legal pra você Curtir e interagir Me deram uma dica Lá na minha página Do YouTube Pra trocar o microfone Né velho E eu troquei Tá vendo gente Eu interajo com vocês É um shuri né É velho Aquele ali é tão lindo Né cara Tá do ladinho ali É bonitinho Mas é ordinário É ordinário né velho Fica tampando a minha face Aqui minha cara E não deixa eu cantar direito velho Caramba velho Tá bom Sexta-feira na estrada Com o salgadinho Tem mais uma que a gente fez Muito legal Muito engraçado Não percam também No canal do YouTube Depois que vocês saírem daqui Já vão lá Dá uma olhadinha no YouTube Dá uma curtida Dá uma Se inscreve por lá Indica pra galera também Assim como você faz aqui No Face Vamos fazer o YouTube bombar também Porque tem trabalho novo Tá bom Quinta-feira agora Estou com o Maurício Meireles lá E Daniel Zuckerman No Teatro Morumbi Velho Eu sei que vai ser uma zona E sexta-feira eu vou estar aqui também Em Guarulhos Aê moleque Mistura brasileira de Guarulhos Rapaziada Vamos chegar Tirar essa onda Quinta-feira eu estou aqui No Boteco Brutos Vai ser um grande samba também Sexta-feira o Carica Certo? Pô Estamos juntos na área Estamos juntos Sem dúvida Sexta na Jair Clube Alô página Pagode anos 90 Vila Mariana estou chegando Na Jair Clube Ali em Piranga A Climação Aquela região Pode chegar na Jair Clube Que sexta-feira eu estou lá também E o Carica aqui em Guarulhos Sexta-feira Sexta-feira Ainda mistura brasileira Guarulhos E amanhã Quarta-feira Temos Corinthians Vai Corinthians Ah moleque Eu quero mandar um beijo Para Distrito Federal Brasília Me receberam super bem No final de semana Coisa linda Brasília Os shows foram maravilhosos Os músicos lá Os pagodeiros sambistas O pessoal que me contratou Foi muito legal Gente Obrigado pelo carinho De vocês O Carica Faz um lá menor Para nós aí Faz um lá menor Dia 27 de maio O lançamento da turnê Amigos do Pagode 90 No Rosas de Ouro Tá bom? Eu ia pedir outra música Uma música sua Acho que era a menos Acho que era a menos Minha menor Minha menor Salve Meu compadre Meu irmão Meu irmão Primeiro irmão Vicente Alô Vicente Meu parceiro Vicente nessa parada Tudo que eu tinha a dizer Eu já disse a você Não venha me perturbar Ô mulher Você para mim Foi um grande tormento Oi, oi Não quero lhe magoar E nem vou ficar na crise no vento Que a ilusão para no ar Porque Tô de pé no chão Vou me segurar Pra não machucar Meu coração Porque Tô de pé no chão Vou me segurar Pra não machucar Meu coração Tô de pé no chão Vou me segurar Pra não machucar O meu coração Porque Tô de pé no chão Vou me segurar Pra não machucar Só na palma da mão Meu coração Porque Tô de pé no chão Vou me segurar Segura aí Pra não machucar Meu coração Meu coração Tô de pé no chão 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 Vou me segurar Pra não machucar O meu coração Oi Valeu, carica Valeu, meu cumpadi Tamo junto